Não adianta Não adianta Meu pensamento é ligado no céu E em você quase tudo é meu Não dá em nada Não dá em nada Eu te preciso igual o rio que era o mar Eu te preciso muito mais que o próprio ar Igual a planta que era terra pra viver Eu necessito urgentemente de você Salva minha vida Vem me curar Eu sou doente por você Cada vez mais estou te amando Você pode crer Eu só dependo desse amor para viver Salva minha vida O meu destino está escrito em suas mãos Vem me tirar Vem me livrar da solidão Sobreviver depende do seu coração Meu pensamento é ligado no céu E em você quase tudo é meu Não adianta Não adianta Não adianta Não adianta Não adianta Salva minha vida Salva minha vida Salva minha vida Vem me curar Não adianta Na solidão Sobreviver depende do seu coração Salva minha vida Seja bem Seja bem Não adianta Seja bem Em te bem Seja bem Seja bem O homem que vive contigo não tem sentimentos Te engana saindo com outra, só você não vê No meu quarto eu vejo você esperando por ele Se parece comigo, pois vivo esperando você Se você passa a noite sozinha eu fico acordado Se você passa a noite com ele não consigo dormir E assim fico a noite te olhando da minha janela Não durmo sem ela, eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele e não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele e não liga pra mim Este homem que vive contigo não tem sentimentos Te engana saindo com outra, só você não vê No meu quarto eu vejo você esperando por ele Se parece comigo, pois vivo esperando você Se você passa a noite sozinha eu fico acordado Se você passa a noite com ele não consigo dormir E assim fico a noite te olhando da minha janela Não durmo sem ela Não durmo sem ela Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele e não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele e não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele e não liga pra mim Quando você me encontrar Não tenha receio de dizer alô Não mude seus olhos pra outro lugar Não fique com medo Quando alguém te pergunta Se eu sou ainda o seu grande amor Responda apenas que não vai contar Os nossos segredos Deixa a dúvida doar Pra ninguém saber o que aconteceu O amor de repente irá voltar Pra convencer você e eu A gente não foi feliz como podia ser Perdemos tempo no tempo Quando aprendi a te conhecer Notem que era só fingimento A gente não teve culpa se a sorrida Achou pra nós a saída A vida passa e desce vai e vem Amores são coisas da vida Deixa a dúvida no ar Pra ninguém saber Pra ninguém saber o que aconteceu O amor de repente irá voltar Pra convencer você e eu A gente não foi feliz como podia ser Perdemos tempo no tempo Perdemos tempo no tempo Quando aprendi a te conhecer Notem que era só fingimento A gente não teve culpa se a sorrida Achou pra nós a saída A vida passa e desce vai e vem Amores são coisas da vida 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 Eu não queria te olhar Eu não pensava em te ver Medo de me entregar Pois o amor ainda me prende a você Eu não queria te tocar Venho tentando te esquecer Seus olhos e seu sorriso Foi o que me levou pra você Tentei me dominar Tentei me dominar Como um mar domina o rio Não queria te beijar Meu coração me trair Foi um tiro em mim Seu olhar me acertou Braços abertos me entreguei a esse amor Foi um tiro em mim Seu olhar me acertou Seu olhar me acertou Braços abertos me entreguei a esse amor Foi o seu sorriso lindo Que abriu meu coração Vou guardar comigo a chave Pra nunca mais entrar no peito A solidão No peito Tentei me dominar Como um mar com o rino ao fim Não queria te beijar Não queria te beijar Meu coração me traiu Foi um tiro em mim Seu olhar me acertou Braços abertos me entreguei a esse amor Foi um tiro em mim Seu olhar me acertou Braços abertos me entreguei a esse amor Foi um seu sorriso lindo Que abriu meu coração Vou guardar comigo a chave Pra nunca mais entrar no peito A solidão Pra nunca mais entrar no peito A solidão